A gente não pode deixar de falar, porque é o centro da vontade de Deus, mas vejo, gerar discípulos E eu usei como subter o poder pela honra, porque eu vou me firmar nesse reciclo, na diferença que nós exercemos ao servir Em Mateus capítulo 28, há uma ordem de Jesus São as últimas palavras do maior homem que já visitou a face da terra São as últimas palavras do maior homem que visitou a face da terra Da pessoa mais honrada, da pessoa mais amada do universo, da pessoa incomparável Quais foram as últimas palavras do homem de Jesus, quando ele esteve aqui? Foi essa a criação do Senhor, para os seus discípulos aqui, que andou, para que eles tivessem vida abundante Lembra que eu preguei sobre vida abundante? Domingo passei retrasado? Falei sobre vida abundante, né? Então essa pregação é uma continuação dela Jesus chamou os discípulos, venham, andem comigo No convite eles não entenderam direito, mas ao começar a caminhar com ele Eles começaram a perceber que aquele homem era referente Que as palavras dele tinham o que? Autoridade Que ele não era mais um rabino semelhante àquela geração daquela época Havia algo especial na vida daquele homem Por que ele me chamou para andar com ele? Quais são os planos dele? Eu tenho certeza que a cabeça daqueles discípulos Vinha muitas ideias Jesus, quando começava a pregar de maneira mais dura Protestava a eles Vocês querem ir embora também? Mas eles estavam tão já contagiados com aquele estilo de vida E tão apaixonados por ele Que através de Pedro, de ser um povo Tu tens as palavras de vida Eu tomei uma menina de confusão, eu não ouvi Vocês sabem, né? Então a noite, o trabalho do gerente dos discípulos Foi um trabalho intencional Ele não estava ali Querendo os colegas estrandavam com ele enquanto ele estava na terra Amém? A gente, depois que ele chamou o discípulo Ele estava precisando Tudo que ele fez, ele poderia ter feito só Certo? Porque só o batismo que eles faziam Lá em João Capítulo 4, agora Que bem que era Jesus que batizava os discípulos Só isso Mas o restante, ele pregava Ele restava louco Ele tinha que fazer tudo E eles faziam o que? Eles faziam o que? Parou o que? Para aprender Para aprender Quando terminou Ele deu as orientações Terminou o seminário Com ele, né? Três anos e meio Intenso Forte Profundo Ele dá uma direção Ele começa a clarear A visão Finalmente daqueles homens E também daquelas mulheres Que andavam com ele Jesus não estava falando só com os doze Havia todo um grupo Que andava com ele Eis a direção As últimas palavras Desse homem Portanto vão E façam discípulos Eu peguei um chumbo do chumbo Vamos ver comigo O que está escrevendo aqui Isso na frente Cade Portanto vão E façam discípulos Eis que eu estou convosco Todos os dias Até a consumação dos séculos Amém? Que consumação de século é essa? Até o tempo do fim Até o tempo que eu disser Pai Eu vou fazer discípulos Façam isso Até eu Encerrar Essa fase Da terra Porque todo poder Tinha se dado para ele Amém? Todo poder Está tudo nas mãos dele Então Eu quero falar sobre Disciplina intencional Poder pela honra As últimas palavras De Jesus na terra Foram para comissionar Os que andaram com ele Por causa Das gerações futuras Diga comigo Isso O testemunho dos discípulos Era devido As gerações futuras Porque ele podia fazer tudo só Ele fez pessoas Que estivessem com ele Porque ele precisava Subir ao pai Ter um desejo resumido E ele precisava Que outros Se comportassem Tal qual ele Para que a obra dele Fosse perpetuando-se Através das Gerações Diga Deus se importa Com gerações Deus é um Deus De gerações Deus é um Deus De gerações Uma geração Responsável pela próxima geração Está bem? Então Eu estou empenhadíssima Em fazer Em geral O tempo inteiro Então Por causa das gerações futuras Ele chamou Aquele Que E E